Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 do livro de Jó. Hoje começam os poemas e esses poemas vão se dar diante dos três amigos de Jó. Os dois primeiros capítulos que nós tivemos foram, esses dois capítulos, feitos em prosa, ou seja, não é poema, é uma pró em prosa. Ali a gente fica sabendo desta aposta que Deus faz com o diabo para mostrar que Jó era um homem que o amava independente do que ele dava ou não dava. Jó perde tudo, perde toda a família, perde os filhos, a riqueza e mesmo assim continua amando a Deus. O diabo propõe que toque na saúde, na carne de Jó. É feito dessa forma, Jó continua amando a Deus. Ou seja, como eu disse, o diabo perde. Mas a discussão sobre o sofrimento continua. Chegam agora três amigos e no desenrolar do livro de Jó, nós veremos sempre Jó respondendo as interpelações desses três amigos. Importante lembrar, hoje nesse capítulo 3, nós temos o primeiro gesto de Jó, o monólogo de Jó. Um monólogo de Jó. Hoje então, Jó, nesse terceiro capítulo, a gente tem o primeiro poema, o primeiro poema de Jó. E na verdade é um monólogo. Jó não está respondendo ninguém. Ele está fazendo uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu nascimento, sobre o seu sofrimento. Depois, nós vamos ter as interpelações dos amigos e as respostas de Jó. Hoje então, nesse terceiro capítulo, no momento em que começam os poemas, nós temos o monólogo de Jó. Tá bom? Gente, vamos entender de uma forma teológica, filosófica, todo esse mistério do sofrimento diante de Deus. Mas, preste atenção, sempre lembrando de uma grande verdade. Não é Deus que provoca o sofrimento. Deus não quer o sofrimento. Vamos entender isso ao longo do livro de Jó. Tá bom? Gente, dá um like nesse vídeo. Isso, dá um like aí. Convide mais pessoas aí da sua comunidade, da sua família para fazer essa caminhada com a gente. De ler a palavra de Deus, de fazer com que a gente possa entender, compreender e ser conduzido pela palavra de Deus. E outra coisa, né? E outra coisa. Vamos fazer com que a palavra de Deus seja realmente compreendida. Sem preconceito, sem, às vezes, fanatismo, mas de uma forma inteligente. Inteligente e, sobretudo, inspirada. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos lá. Primeiro poema de Jó, o monólogo de Jó. Como você sabe, literatura sapiencial é bastante metafórica, né? Então, vamos entender assim. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó falou nesses termos. Pereça o dia em que eu nasci. E a noite em que foi dito, nasceu o menino. Que esse dia se tornem trevas. Que Deus lá do alto não se incomode com ele. Que a luz não brilhe sobre ele. Que as trevas e obscuridade se apoderem dele. Que nuvens o envolvam. Que eclipses o apavorem. Que a sombra o domine. Esse dia que não seja contado entre os dias do ano, nem seja computado entre os meses. Que seja estéreo essa noite. Que nenhum grito de alegria se faça ouvir nela. Que amaldiçoe os que amaldiçou o dia. Aqueles que são hábeis para evocar Leviatã. Que as estrelas de sua madrugada se obscureçam. Em vão espere a luz. E não vejam. Abrirem-se as pálpebras da aurora. Pois não me fechou as portas do ventre. Que me carregou para me poupar a vista do mal. Por que não morri ainda no seio materno? Ou pereci ao sair das entranhas? Porque dois joelhos me acolheram e dois seios me amamentaram. Estaria agora deitado em paz? Dormiria e teria o repouso. Com reis, árbitros da terra, que constroem para cima os oleos. Ou estaria entre os príncipes que possuí o ouro e enchiam de dinheiro as suas casas. Ou então, como o aborto escondido, eu não teria existido, como as crianças que não viram a luz. Ali, os ímpios cessam seus furores. Ali, repousam os exaustos de forças. Ali, os prisioneiros estão tranquilos. Já não mais ouve a voz do capataz. Ali, juntos os pequenos e os grandes se encontram. O escravo ali está livre do jugo do seu senhor, porque concede ele a luz aos infelizes e a vida àqueles cuja alma está desconsolada, que esperam pela morte assim que ele venha e a procuram mais ardentemente do que um tesouro, que se alegraria intensamente diante do sepulcro. Ao homem cujo caminho está oculto, a quem Deus cerca de todos os lados. Em lugar do pão tenho soluço e os meus gemidos se espalham como água. Todos os meus temores se realizam e aquilo que me dá medo vem me atingir. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso. O que vem é agitação. Muito bem, aqui nós temos uma constatação do sofrimento. Aliás, nem precisaria fazer essa constatação, porque está na cara o tamanho do sofrimento de Jó. Muito bem, mas tem três momentos neste monólogo. Primeiro momento, ele amaldiçoa o dia em que nasceu. Isso é muito comum na literatura bíblica. Profetas amaldiçoaram. Jeremias amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Para dizer assim, olha, o meu sofrimento é tanto que era melhor que eu nem tivesse nascido. Mas ele, além de amaldiçoar o dia, falando do dia, do sol, ele amaldiçoou a noite também que ele nasceu. Dizendo que era melhor não ter nascido. Ou seja, não há pior coisa do que não ter nascido. E ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, a noite que ele nasceu. E depois, Jó, no seu monólogo, diz o seguinte, é melhor que eu tivesse morrido. Porque o sofrimento que eu vivo agora, sem os meus filhos, sem os meus bens, com a minha carne enxagada, era melhor que eu tivesse morrido. E aí ele começa a dizer, a morte é boa. A morte liberta o escravo do julgo. A morte liberta o doente da doença. A morte faz com que aqueles heróis vivam nos seus mausoléus com a sua honra e com a sua glória. Então ele começa a dizer, melhor que eu estivesse morto, justamente. Mas, preste atenção, em nenhum momento Jó abre a boca para dizer que o sofrimento dele é culpa de Deus. Sabedoria de Jó. Olha aí, quando você passa por um momentinho mais de aflição na sua vida, você já fala que é culpa de Deus. Quando você passa por um momentinho de sofrimento, você já fala, meu Deus, por que você me abandonou aqui? Quando, de repente, a gente tem que passar por uma aprovação, a gente já fala, você podia ter feito alguma coisa, meu Deus? Jó está num sofrimento terrível e ele não abre a boca para dizer, foi Deus que fez isso comigo. Não. Ele só, numa reflexão muito pessoal, ele diz, o meu sofrimento é tanto que era melhor que eu já estivesse morto. Mas não diz que Deus é culpado. Este é o primeiro pensamento de Jó, num primeiro poema, nesse monólogo, que Jó constata o seu sofrimento. Mas ele amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa a noite que nasceu, mas não amaldiçoa o Deus. O Deus, o seu Deus, em que ele é fiel. Vem aqui comigo que tem algumas coisas para a gente entender deste poema aqui. Primeira coisa, como eu disse para você no versículo 1. Enfim, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Muito bem, como eu disse para você, isto não é novidade na literatura bíblica. Profetas, outros profetas, como Jeremias, amaldiçoou também o dia que nasceu. Jeremias, diante daquilo que Deus lhe propusera, daquilo que ele sofria por ser profeta, ele amaldiçoou o dia que nasceu. É um recurso bastante usado diante do sofrimento, de quando a pessoa está mostrando a sua indignação. Então, isso é muito comum na Bíblia, tá bom? Versículo 5. Na verdade, falando sobre o dia, Jó fala que a escuridão podia tomar conta do dia. A escuridão profunda de quê? A escuridão profunda do mundo dos mortos. Segundo a compreensão bíblica, o mundo dos mortos, o mundo onde habitam os mortos é escuro, escuro, escuro. Os mortos que não têm a salvação é escuro, é escuro. Então, que esse dia poderia ter sido tomado por essa escuridão. Ah, versículo 8. Aqui é uma coisa interessante. 8. Quem é Leviatã? Aliás, Leviatã é trazido pela primeira vez justamente pelo livro de Jó. Leviatã, gente, é um monstro do caos que devora o sol, né? Que devora o sol. Na verdade, o Leviatã era identificado como uma grande serpente marinha de enormes proporções, né? E é trazido ao nosso conhecimento através do livro de Jó. No capítulo 40 de Jó vai falar mais precisamente sobre Leviatã. Mas Leviatã depois é usado muito na Idade Média. Mais uma vez, é uma metáfora do mal, né? É como se... Como a gente diz que é da serpente no paraíso, como a gente diz que a serpente é a personificação do mal, o Leviatã, então, seria, assim, uma metáfora do mal, tá bom? Tá certo? O Leviatã vai aparecer várias vezes, tá bom? Outra coisa interessante aqui, eu até já falei pra vocês lá no livro de Gênesis, deixa eu mostrar pra vocês. Versículo 12. Olha essa expressão, que interessante. Ele é amaldiçoando, né? Por que dois joelhos me acolheram e dois seios me amamentaram? Dois joelhos me acolheram. Eu já expliquei pra você que a palavra genua, em latim, genua, que significa joelho, joelho, é que vem, daí que vem a palavra genético. Falei pra você, né? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, deixa eu te explicar. Na tradição judaica de então, quando a criança nascia, o pai, para assumir e declarar que era filho seu, ele pegava a criança e colocava sobre os dois joelhos. Naquele momento que ele colocava sobre os dois joelhos, é como se ele declarasse, é meu filho, é minha descendência. Tá bom? Esse era um gesto. Então, enquanto o pai não pegasse a criança que nasceu do ventre da mãe e colocasse sobre o joelho, ele não era ainda admitido como filho legítimo. Então, ele pegava a criança, punha sobre os dois joelhos, pronto. Ali ele dizia, é meu filho, é minha descendência. Tá bom? Por causa dele colocar sobre os joelhos, e porque joelho, em latim, significa genua, daí vem a palavra genético para determinar hereditariedade. Tá bom? Ou gênese também, né? Pra mostrar a origem das coisas. Tá certo? Tá bom? Então, vem daí do joelho, do joelho, do joelho. Interessante isso, né? Então, na verdade, ele diz aqui, Ai, era melhor que eu não fosse admitido como filho, era melhor que seios não me amamentassem. Tudo isso amaldiçoando, né? Tudo isso renegando a sua vida diante de tal sofrimento. Falta eu dizer, diante de todo sofrimento, e mesmo amaldiçoando o dia e a noite que nasceu, Jó não levanta a voz contra Deus. Jó tem muito a nos ensinar, principalmente quando passamos pelo sofrimento. Eti crutem domine, fuji de partes adversas. Viti teleo detribuida, radiques davidi. Aleluia! Música Música Legenda Adriana Zanotto